Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar alguns cegos que eu tenho aqui no meu cantinho das suculentas e vou também falar um pouquinho sobre cultivo e seus nomes. E eu tenho alguns cegos lá no cantinho da suculenta que eu vou chegar lá bem pertinho e vou mostrar pra vocês os que eu tenho lá e tenho também aqui embaixo do meu pomar de frutas alguns outros cegos pendentes que eles ficam aqui embaixo das árvores. Então o sol não pega direto, tem uns que pegam sol na metade da tarde, outros que pegam sol na parte da manhã, então aqui é um outro pedaço do meu pomar de frutas, olha, então ali tem mais embaixo da árvore então agora eu vou chegar lá e vou mostrar bem pertinho pra vocês todos eles que eu tenho aqui no meu jardim. e eu tenho aqui nesse vaso que eu já mostrei pra vocês quando eu plantei ele de como plantar o sedum burrito. E eu quero aproveitar e já vou mostrar pra vocês fazer uma atualização de como ele está aqui dentro, olha. Todas as folhinhas que caem, olha só, elas germinam. Tem muitas ali, todas germinando. Estão bem bonita. Deixa eu chegar bem pertinho ali, olha. Olha só, que lindo. Então, esse sedum aqui, olha, ele pega pela folha e pega também por galhos. Todos eles, esses maiores eu plantei, olha só, todos eles por galhos. Eles estão assim, um pouco estiolado, porque tem chovido muito aqui. Então, não tem muito sol, então ele fica assim, olha, com as folhinhas, olha, abertinhas. E aí, quando ele vai pegando mais sol, essas folhinhas aqui, olha, elas vão fechando. E o sol aqui é essencial pra este sedum aqui, porque senão ele não dá flores. Aqui também eu tenho o morganion, olha, outro sedum aqui, olha. Também plantei por galhos. E aqui também eu tenho o sedum burrito. Neste vaso eu tenho só o sedum burrito, que é o dedinho de moça. Aqui em cima eu tirei vários galhos pra fazer mudinhas. Então, essas partes pequenininhas aqui, olha, são todas brotações novas. E eu quero abrir pra vocês verem a extensão de como está comprido aqui, olha, o meu sedum burrito. Ele fica muito bonito quando ele enche de flores. Então, agora que ele tá começando a pegar um pouco mais de sol aqui, que o sol deu uma inclinada aqui à tarde. Ele está um pouco estiolado ainda, mas... Já está ficando um pouco mais bonito. Ele está enorme. E eu quero mostrar também pra vocês a minha chaleira de suculentas, que eu plantei também mais sedum burrito também. Que eu tive que mudar a chaleira de lugar, porque onde ela estava, não estava pegando sol o suficiente. Então, eu coloquei ela agora nesse canto aqui, olha. Pra ela poder pegar um pouco mais de sol, por causa que ela estava muito estiolada ali. Tanto o francesco balde, quanto o sedum burrito. Que é o dedinho de moça, olha aqui, olha, como ele estava, olha, estiolado, olha. As folhinhas todas abertinhas, olha. Quando não pega sol o suficiente, então ele fica assim. Então, agora, aqui nesse canto, ele começou a pegar um pouquinho mais de sol. E eu tenho aqui também o sedum morganion gigante. Olha só como ele é gigante. E é o sedum morganion. É parecido com o sedum brasil? Eu depois vou mostrar pra vocês o sedum brasil. É parecido, mas é diferente, olha. Ele é assim, olha, bem aberto aqui, as folhas, olha. O sedum brasil é bem fechadinho. Eu coloco bastante carvão aqui, olha, porque tem enxovido muito aqui. Além de eu misturar o carvão no substrato, eu coloco os carvões assim, olha, por cima, pra umidade. Aí eles ficam assim, olha, bem bonito, por causa que eles ficam no tempo. Então, esse aqui é o sedum morganion. É um outro gigante que eu tenho aqui. E eu tenho aqui nesse cestinho, o meu sedum brasil, que agora ele está muito bonito, já passou a fase da floração. Mas ele estava com coxonilha. Aí então, eu passei aquela misturinha de água, vinagre e detergente. A cada 100 ml de água, eu coloco 25 ml de vinagre e uma colherinha de sobremesa de detergente. Aí então, eu borrifo no finalzinho do dia, na planta que está com coxonilha. Fiz umas três vezes assim, olha, e não tem mais nada de coxonilha. Então, eu quero mostrar pra vocês assim, olha, como ela é diferente. Esse aqui é o sedum brasil, olha, ele tem as folhinhas bem fechadinhas, olha. Então, é diferente daquele sedum morganion que eu mostrei pra vocês, o gigante, que é esse daqui, olha. Deixa eu mostrar mais longe assim, olha, pra vocês poderem ver. Olha, ele é todo aberto, aquele sedum morganion ali, olha, gigante, do sedum brasil. E nesse cestinho aqui também, olha, eu tenho o sedum áurea, que é esse verdinho aqui, olha. Essa partezinha verdinha aqui é o sedum áurea, ele dá umas florzinhas amarelinhas. Ele é parecido com ouro, mas não é o ouro. O sedum ouro, a folha é bem miudinha, esse aqui é um pouquinho maior as folhinhas. Então, esse aqui, mais um cestinho com sedum que eu tenho. E eu tenho aqui também o sedum Adolfi, que é um sedum também que eu acho muito lindo. Está na hora já de eu replantar ele, ele está enorme nesse vazinho ali. Esse sedum aqui, olha, eu tenho mais sorte com ele cultivando na meia sombra. Assim, olha, com muito sol, ele não fica muito bonito. Meia sombra, ele se desenvolve bem mais. Ele está muito bonito, esse sedum aqui. Ele era uma mudinha bem pequenininha. Está bem forte. E aqui eu tenho mais sedum. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Mais sedum burrito, que é o dedinho de moça. Esse meu vaso aqui foi o primeiro que eu fiz aqui. Aqui eu plantei a paraguaense junto e bastante dedinho de moça. Esse vaso aqui, olha, ele é uma porcelana e eu fiz um furo nele. Então, ele pode ficar no tempo. Tem bastante carvão ali. Para a umidade. Ele pode ficar no tempo, que daí não fica encharcado as plantas. Aqui tem nessa latinha também mais, dedinho de moça. Olha só que bonito que está ali, olha. Quando a gente corta a pontinha aqui, olha, do dedinho de moça, olha só. Ele vem, olha aqui, olha, aqui veio quatro, olha. Veio quatro partes, olha só. Quatro cachopinhas de dedinho de moça. Então, eu sempre faço assim, olha. Eu, quando eu quero fazer mudinhas, né, eu corto e ele já vai, olha, brotando aqui, olha. Fica mais bonito ainda. Aqui dentro tem mais alguns sedos germinando ali dentro, que caem as folhinhas. Aqui também tem o sédum rubro. E o substrato que eu uso aqui na minha suculenta, é duas partes de terra adubada com humus de minhoca. Meia parte de esterco de galinha, pode ser de gado também. E meia parte de areia de construção. E meia parte de carvão triturado. Então, é assim que eu faço o meu substrato. Aqui eu tenho o sédum rubro, que já teve, assim, uma versão mais colorida. Como ele também não está, agora aqui não está tendo tanto sol, assim, olha, para ele pegar uma corzinha. Então, eles estão, assim, olha, bem estiolados. Mas o importante, assim, olha, é cultivá-los. E a hora que der para pôr no sol, eu vou estar colocando eles no sol, aos pouquinhos também, para eles não podem pegar o sol pleno também, porque senão eles queimam. Então, esse aqui é um vaso novo, que há pouquinho tempo que eu plantei ele por galhinhos, ó. Então, ele está na meia sombra. Esse sédum rubro aqui, está muito bonito. Aqui também eu tenho bastante sédum. Tenho o sédum nos Balmeriano. Que agora, que ele está começando a ficar bonito. Aqui, agora, está começando, nessa posição que ele está começando a pegar o sol. Aqui também tem mais dedinho de moça, que eu também plantei por galhos. Tem outros sédums aqui dentro, que é o sédum rubro. Está aqui nessa pontinha, ó. Esse sédum ali, ó, eu plantei ele. Por folhinhas. Eu tenho aqui também o sédum bronze. Esse sim, está ainda com uma cor bonita, porque ele está pegando mais sol. Quanto mais sol ele pega, ele fica mais bonito. Tinha dado muita chuva aqui, ó. Agora, que ele está começando a se recuperar. Mais sédum rubro. Olha, esse aqui na ponta já está bem bonito. E quem me convidou para este desafio foi o canal da Jo, Bela Flor. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. E peço para vocês fazerem uma visita para o canal dela. Que lá vocês vão encontrar muitas plantas lindas, inclusive sédums. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha e o seu comentário. E como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. O meu muito obrigada. E aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam e serão todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.